O fogo muda a vida, curta a brisa, furta tudo aquilo que você procura E quando haja já não lhe pertence mais Destrofiei o sentimento que senti, sem acreditar em mim Me questionei, briguei, medi e sorri, até cair em si Então, meu inimigo está estima Quero ser de seguir os sonhos teus Vou atrás do meu O dentro da minha vida não é o seu Vou atrás do meu Aqui se entende o que diz Tudo aquilo que me diz Eu importei o melhor em mim E quando me diz